Se não começar o vídeo dando trabalho, não é o Bruno Garcia. Deixou o som tocando muito forte, muito tempo. E como o caminhão só fica parado, a bateria não carrega, né? Carrega pouco. Ficamos sem bateria. Vamos fazer uma transferência aqui, pra não falar chupeta. Eu vou tirar a tampa aqui, apesar de parar o caminhão do lado, pra dar um jeito aqui. Começando mais um vídeo aqui no Caminhão do Garcia, já dando trabalho. Tinha o boneco e agora a gente vai sujar. Faz parte, bem-vindo a nossa novela diária aqui no YouTube. Deixa o seu like, seus comentários, se inscreve. É nóis, redes sociais, tudo aí na tela. Tudo junto, foda. Som muito forte, cara. Bateria, zona. Caminhão não trabalha, né? Como você se utilizou no caminhão, não trabalha aí, ó. Já tá dando troco de problema. Aí, agora ligou. Paramos aqui o pedreiro aí, que é do lado ali. Agora ligou. Vou deixar ele dando funcionada, pra dar uma carga nessa bateria aí, velho. Porque não anda. Caminhão não anda e carrega a bateria rapidinho. Também é sonzeiro, arregaçando. Partiu, vamos lá pro Modena. Vai uma dica pra molecada aí, ó. Pega a visão. Ficou sem bateria. Fez a chupeta, ali a famosa chupeta. Vamos jogar o português, claro. Fez a chupeta, a transferência de energia usando o carro de uma pra outra. Deixa tanto o carro, quanto a moto, quanto o caminhão. Deixa ligado um pouquinho. Com a lenta, é um pouquinho mais alta. Não em marcha lenta. Um pouquinho mais alta. Por quê? O motor girando, ele gira o alternador. O alternador tem a função de carregar um pouco a bateria do caminhão. Do carro, enfim. Não sei se moto tem também. Não vou falar pra não falar bobagem. Aí, ó. Deixa o giro um pouquinho mais alto, ó. E daí não tem problema. Na hora que você for sair, não vai estar zerada a bateria, entendeu? E eu vim andando dele de lá pra cá e já deve ter dado uma carregadinha. Aí aqui eu volto a afogadora, ó. Ele volta a marcha lenta. E aqui afoga os 112, ó. Aí. Show de bola. Ó o cara bravo, que o outro caminhão quase atravessou ali. Entendeu, rapaziada? Então, vai pegando as dicas aí. Vamos trancar ali certinho. Eu vou ver se eu já pinto essas tampas aqui hoje. Vou falar com o Modena ali. Já comprei o spray. Vamos jogar nessa tampa e nessa lateral pra ficar bonitinho. Aí, montar os paralamas também. Pouco em pouco vai. O tiozinho tá meioindo ali, velho. E aí, tiozinho, o que tá acontecendo? Vamos que vamos, rapaziada. Chegamos no Modena. E aí, Mourinho? Firmeza ou não? Firmeza, moleque? Como é que tá? Suavidade ou não? Tá filmando, né? Tá filmando, parceiro. Eu tenho vergonha, mano. É mesmo? Eu tenho satinho. Ué, Modena? Você tava lixando até agora há pouco, brother? O que tá acontecendo? Eu tô infectado. Vixi, tá saindo pra lá, mano. Não tem a cara de sua mão. Você tá louco? Meu Deus do céu. É o nosso ser mais parecido. E aí, tio? E aí, moleque? Tá só lixando? Terminando. Tá dando mais trabalho do que eu imaginava, hein? Desculpa, cara. Vai pra ficar zero, né, moleque? Desculpa, cara. Eu pensei que já tava pronto, rapaziada. Nós gostamos de trabalhar, parceiro. Aí sim, moleque. Tá ligado, né? O que você teve que fazer aqui, tio? Hã? O que você teve que fazer? Que vai dar proibido, moleque. Ó, pode vir coronavírus à vontade. Não vai pegar, não. Nós é novinho, mas coitado dos velhos, né, mano? Ô, Maú, o Moderna não deve ter uma imunidade muito boa, não, velho. O louco, Bruno. O louco, aí, aí, Murilo. Às vezes vocês têm menos imunidade que eu, parceiro. Aí? Só tem sua magrelinha, ó. Uma doença controlada, né? Entendi. Tio, o que você plantou aqui? O que eu tive que fazer aqui? Lixar ele inteiro, né, como ele veio daquele dia. Fazer uma correção tudo. Passar umas três mãos de primer. Três mãos? É. Você deu fundo três vezes? Não, eu passei o primer três vezes. Quase que escorregou, hein? Quase. Como ele fica muito furinho da fibra, é normal, tá ligado? Como eu sei mexer com fibra, é problema. Pra ele ficar liso, né? Então, você vem corrigido antes. Então, já lixa e deixa pronto, tá ligado? Entendi. Mas vai ficar zero, então. Aí depois disso, eu dou uma lixadinha agora na água, aí. Mas faltam só esse pedaço. E esse aqui? Vai, tio. Esse aqui já foi? É grande, tio. Então, aqui eu passo uma lixinha na água, tá ligado? Esse aqui você já lixou? Já lixei. Tá pronto pra pintar, então. Lá vai. Praticamente, né? Eu dou uma lixadinha na água agora, aí. Entendi, moleque. Entendeu, moleque? E aí, o modelo é o CROIS, tio. Entendeu, moleque? Não tá fazendo nada, rapaz? Ajuda aí, olha aí. Bota a máscara aí, meu parceiro. Corta só a lixadinha aí. Quantas vezes você deu o fundo, então, ali? Não, não é o fato de dar fundo. Eu tô pedindo a sua ajuda agora. Não, quantas vezes você deu o fundo aqui no Paralampa, né? Eu tô pedindo ajuda do meu parceiro. Será que você não vai me ajudar? Pra lixar. Então, calma, aqui eu tô... Eu vou lixar, vai, me dá uma lixa aí. Mas eu vou usar essa máscara aqui, pegar um coronavírus. Não, coloca na boca, não. Eu tenho nojo. Eu tenho nojo. Já vejo a coisa pior que tá falando? Eu, eu, eu. Não vou soltar nomes aqui. Pronto, pode ver o coronavírus agora. Pode ver o coronavírus, o Heineken vírus, o Estela Brana vírus. Nossa, eu enchi minha cara de pó agora. Então vamos lixar, rapaziada? Aí quando eu for pintar, nós já mostro pra vocês. Já que a gente volta. Tamo junto. Aí, eu mando a ação no lixamento. Dá trabalho mesmo, hein, tio? Você viu? Pelo amor de Deus. Vou mandar um abraço pro meu amigo João aqui. Falar pra ele tomar cuidado com o coronavírus, que ele não tem corpo pra isso, não, viu? E você tem. Ah, falou o gordo. Oi, João. Fala pra ele aí, Murilo. O João já tá condenado, né? Nossa senhora. Deixa o João quieto. O João nem tava aqui, coitado. Quem lembra do João nos vídeos? O João nem tá mais aqui. Caralho. Vocês aí é foda, tio. Condenado é foda. Rapaziada, já vou aproveitar que nós já vamos pintar os paralamas, o modelo acabando de lixar lá. Eu peguei esses dois sprays preto brilhante, que é a mesma cor da roda, e vou pintar essa caixa de bateria, rapaziada. E esse buzinho, esses bujão aqui, que eu acho que tá muito feio assim, tá ligado? Mano, tem que dar um talentinho, tipo, que tá matando a parte da frente do caminhão. Depois que os paralamas novinhos, vai ficar bem melhor, né, mano? Eu acho que isso aqui tá... Meu, tá acabando literalmente com o caminhão. Então eu vou tentar tirar aqui os parafusos, aí esse já tá até saindo na mão. Aí eu vou tirar aquele da frente ali, vou precisar de uma chavinha. Então vamos pintar tudo de pretinho, até deixar aqui pra não perder. Deixar tudo pretinho, combinando, contracenando, depois de lavadinho, passar uma massinha nos tanques, pra dar um talento. Vai ficar show de bola o carro. Peguei uma ferramentinha ali com Modena, seria 12 ou 14. Vamos tirar pra fazer o trampinho certo. Eu ia pintar no lugar mesmo, mas vai ficar um servicinho de porco, né? Vamos fazer um servicinho de gente. Servicinho de gente decente. Quero ver se eu já passo até uma tintinha preta aqui, ó. Tá ligado? Aqui, ó, vou falar com o Modena. Lempar a pela um pouquinho só aqui e passa, porque também tá feinho ali, véi. Que dá uma escondidinha, né? Então eu vou tirar aqui e dar uma mostra pra vocês. Aí, rapaziada, já passei uma tintinha aqui nos bujãozinhos de baixo, ó. Ele vai secar, né? Por isso que ele tá mais brilhoso, assim, meio molhado. Mas não escorreu, então tá top. A tampa eu acho que eu vou levar ali pra lá passar só uma lixinha, só pra dar uma migueta, tá ligado? Porque tá muito feia. Vou falar com o Modena o que dá pra lá fazer aqui pra dar uma melhorada. Mas ali, ó, já deu outro contraste, ó. Não sei se a câmera pega bem certinho, mas tá pintadinho, ó. Ó o brilho, que legal. Botar a tampinha ali e dormiu. Fechou com a favela. Vamos levá-lo, então, e conversar com o Modena sobre essa tampa aqui. Modena, o que você acha dessa tampa aí, tio? É o seguinte. Você vai me ajudar? Vou. Deixa o lixo. Isso aqui tem um degrauzão, tá ligado? É, tá bem feio. Tá bem grandão, né? É, é um trinco. Ele trinca-tinta. Então, tem uma maquininha ali, eu vou te ajudar. Vou deixar você com a maquininha pra você não sofrer. E, mano, mete a lixa. Enquanto eu vou terminando ali, você vai lixando aqui. E essa parte aqui, ó? É tinta, né? É tinta, né? Não, isso aí é tipo uma fibra, né? Que tá pincando. Ah, entendi. Ah, não, mas isso aí, depois que pintar de preto, dá uma escondida. Vai. Rapaziada, por enquanto, eu vou só dar uma maquiada que tá muito feia. Mas pra vente, a gente pega isso aí, dá um talentão monstro e deixa novo. Na verdade, eu quero botar uma de inox, igual fez nos tanques. Dobradinha, tá ligado? Fica massa. Por enquanto, eu vou dar só uma maquiada, rapaziada. Rapaziada, suei, bicho. É assim que nós dava no trampo dos caras, velho. Lixei meia hora a tampa aqui. Deu meia hora? Dez minutos. Que dez minutos, tio? Eu tirei. É porque você tá cansado. Que dez minutos, mano? Foi dez minutos. Uma meia hora lixando aí, ó. Cuidado, mano. Não passou de dez minutos. Que dez minutos. Tá me tirando. Lixei ela inteira. Só não dá pra lixar o meio aqui, a maquininha não pega. Mas, ó. Pelo menos a parte da frente, que é onde fica pra fora, já tá melhor. Agora perdeu aqueles degraus feios que tava. Vai esconder, vai ficar bem melhor. Pro fundo ali, eu não lixei tanto, porque esconde lá pra baixo da cabine, né? Mas a frente aqui já tá top. Modena já lixou aqui com a lixa d'água. Jogou uma aguinha no chão pra não levantar a poeira. Agora é só. Pra dar mais uma secadinha, né? Aqui na frente. Passa o arzinho. Ah, vou passar um ar. E joga a tinta branca, rapaziada. Eu vou filmar o passo a passo aí da pintura. Show, Modena. Vai ficar bom, mas tem que passar um ar no corpo inteiro, velho. Não é que eu tava lixando, levanta muita poeira. Essa maquininha é da hora, hein, velho. Ela vem lixando assim, você vê a camada da tinta saindo, mano. Agora é só pintar. Nossa, imagina a mão isso aqui. Essa ferramenta do meu bolo tá batendo. Hoje eu botei a mão na massa, filho. Tem que ajudar também, né? Só querer pedir as coisas, não. Vou ajudar também, seus lazarus. Vamos lá. Vamos começar a pintar, daí eu mostro pra vocês. Primeiro eu vou pintar a tampa ali, aí nós já pintamos isso aqui. Mudou. Mas vai pintar aqui primeiro e depois a tampa. Daqui, enquanto você vai dando alguma secadinha, eu e o Modena dá uma tampinha que é mais fácil. Modena, quantas mãos vai? De tinta? Ah, mano. Então, como é uma tinta PU, eu vou uma tinta que já tem brilho, né? Você não precisa invernizar. Eu creio de duas a três de mão. Mas a tinta é boa, então, talvez duas, talvez três. É essa aqui? Isso. Lazul. Lazul Mix. Da Lazuril também? Lazuril também. Olha, quem precisar, Guaporé Tintas aqui de Londrina. O Danilo da Guaporé lá, mano. Gente boa demais. Faz um precinho top pra nós. Tem igual. Tá aí, ó. Show de bola. Peguei os sprayzinhos lá também com ele. Vamos pintar? Bora. Partiu, rapaziada. Vai começar o clipe em 3, 2, 1. Rapaziada, mudou de plano. A tinta não bateu a cor? Tá muito amarelado, né? Tava muito amarelado, né? É, peraí, deixa eu baixar o volume aqui, rapaziada. Tava muito amarelado, então nós resolvemos vir aqui pra trocar. Então pegamos o branco geada. Então agora vai ficar melhor, vai bater mais a cor lá, rapaziada. Então vamos chegar lá e já... O bom daqui da Guaporé é isso aí, ó. Você comprou a tinta e não bateu, tem vórtico aqui que o Danilo troca. O Danilo é parceiro. Sempre, né? E se não bater vórtico de novo, ele bate de novo. Você traz uma amostra, né? Normalmente você traz uma tampinha do tanque, ele acerta pela tampinha. Mas aí o caminhão... Não tem como trazer. Não tem como parar. Não tem como arrancar nada. Não tem nada pra tirar, pequenininho. Aí fazer o quê? Mas daí já tá na mão, rapaziada. Vai ficar show de boada. E aí Tchau. Tchau. Rapaziada, o Modena já pintou ali a parte de dentro lá, agora vamos dar um talentinho aqui na capa, na tampa de bateria, já passei o ar, já tá mais limpinho. Agora a tintinha preta, já lixei, tá top, agora é só fazer isso aqui ó, era grafiteiro rapaz, tô brincando, era não, os caras levam tudo a sério que nasce, que os caras falam aqui nos vídeos, aí ó, aqui é pintor rapaz, lixei, tô pintando, depois eu dou outra mão e eu venho corrigindo, tem que dar duas mãos meu parceiro. Mas por que que ele não pintou na pistola ali? Porque já tinha pegado os sprays né meu parceiro. Aí você trabalhou errado hein meu amigo. Que louco meu brother. Aí rapaziada ó. Ah, você tá filmando essa cagada? Eu acho que eu tô velho. Ah não mano. Que louco burilo. Aí você tá me tirando hein meu parceiro. Ó, melhor do que o Modena Pinturas. Deixa eu dar uma secadinha e tudo que eu faço. Deixa que eu faço pelo amor de Deus. Não, já tô fazendo já. Meu caminhão e minhas regras. Vou chamar a vizinha e você olha aí velho. Ô Murilo, não entra aí não que o Modena tá pintando meus paralama aí velho. Aí rapaziada, já fiz a parte da frente, depois eu dou mais um retoque. Agora eu vou acabar de fazer aqui ó. E nesse barulhinho no fundo, é o Modena que tá pintando as partes brancas lá. Como é só uma tampinha de bateria, eu mesmo tô pintando aqui ó. Ô Murilo. Você quer aparecer velho? Ô louco tio, ficou zero. Eu até lixei o bagulho tio, pra deixar o bagulho no talento. Rapaziada, vamos acabar de pintar aqui. Eu mostro pra vocês o resultado, ó. Moleque, imagina o montado. Você é louco. Rapaziada, o Modena tá acabando de corrigir pra mim. O preto. Ah, o cara tem a mão né tio. Já eu dei só a primeira mão. Fiz só a base. Olha o cara quando domina é diferente a pintura velho. Tá até vergonha velho. Olha tio. Olha. E esse aqui nós vamos fazer uns detalhezinhos lá no caminhão agora. Enquanto isso os paralamas tão secando ali dentro da estufa. Então a gente não pode nem entrar lá. Essa parte aí esconde no tanque tio. É. É mais a frente, o resto esconde tudo. Vai ficar bonito hein. Ô louco, do que tava melhorou 100%. Vem cá que você vai ver, eu pintei os outros dois bujãozinhos. Dá pra ver meu cabelo, agora deve tá meio branco. Tá branco, tá ligado. Tá branco, roxo, meu Deus do céu. Pintei meu cabelo de roxo. Vamo ali. Aí rapaziada, como é que ficou os paralamas? Agora já tá pintado, já tá secando ó. Vai ficar muito louco. Depois vou botar uma lanterna nova aqui, que vai merecer agora né. Aí ó, os dois ó. Feitinho. Show de bola. Moderna, você acha que nem precisa passar um preto por dentro hein. Vamos lavar amanhã. É, amanhã não é lava. Eu acho que não. Já tá preto né. É, já tá meio fosquinho rapaziada. Então, vai ficar essa noite secando tá. Não dá pra gente botar a mão e montar. Amanhã eu vou atrás do suporte, das abraçadeirinha que vai aqui, entendeu. Vai mais coisa nova. Não vai ser só os paralamas. Vou pôr todos os parafusos novos. As abraçadeiras. Vê se eu pinto aquela travessa. Que merece né mano. Já que vai colocar um negócio novo né. Então vamos fazer um serviço bem feito ó. Aí. O que vocês acharam? Deixa nos comentários aí. É isso aí Moderna. Você é o cara, muito obrigado. É nóis. Tá ligado. Show de bola. Ah, vamos montar aquela tampa lá só. Vamos. Que daí eu vou embora com ele. E amanhã eu volto. Nós cato isso aí. Eu levo lá pra nós montar. E já era. Show rapaziada. Lindo demais. Dá até dó de furar agora. Pra passar os parafusos. E vai ter que furar. Vem ali. É nóis. É nóis. Oi tchau. Oi tchau. Oi tchau. Oi tchau. Vou levar lá. Não, vai derrubar minha tampa aqui né. Acabou de pintar aí. Fiquei meia hora pra lixar rapaz. Tá louco? É, ficou bem minha boca mas tá bom. Ah. Pra quem é e pra onde vai tá show aí ó. De longe a 100 por hora aí ó. Tudo preto. Só não mostra de perto. De perto tá feio. Vamos montar ali. Meu boné ficou pra trás. Pera aí. Ficou sem boné. Ó. Motor de fusca. 1600. Aí sim. Aí colocando a tampinha no lugar. Ó que diferença que já deu véi. Isso é louco. Bem mais bonito cara. E rapaziada eu lixei mais a parte de cima mesmo. Mas já tá até brilhando ó. É isso aí mesmo. Tá cara. Agora é só botar as arruelas e os parafusinhos aí. Se liga. Ó. Se liga num barro que eu fiz aí. Verdade. Só falta passar um pretinho depois ó. Aí aí. Imagina com os paralamão branco. Um inteiro pronto. Nossa. Vai ficar show de bola. Demais mano. Gostei. Isso aí. Seu sonho? Demais. Só e agora as rodas de alumínio. Esse pé esqueceu de carro e moto né. Vamos lá velho. Bicho. Eu só gravei de caminhão agora. As rodas de alumínio. O paralama branco aqui. Com a lanterna nova. E as duas motos em cima. Rapaz. Vai lá para você hein. Vai chegar lá um dia. Tá perto. Vai ficar lindo. Não vai espanar esse parafuso aí não. Ele tá meio zoado né. A rosca. A gente aperta bastante ou não? Só dá um. É. Isso aí dá só uma chegada. Esse aí dá para apertar bastante. A tampa não pula. É que esse lado aqui ela tá meio ruim a rosca velho. Nossa. Essa tampa preta ficou muito louca mano. Tava horrível aquele cinza velho. Bem melhor assim. Tá louco. Comenta aí o que vocês acharam rapaziada. Então é isso aí mano. O vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E daí amanhã eu volto aqui. Eu vou pegar esses para-chocs. Para-lama né. Vou levar lá no burdog para nós montar. E ver como é que vai ficar. Aí depois eu passo aqui para você ver. E tá vindo uma lanterna nova. Tô vendo lá com os moleque lá para montar uma lanterninha zero. Meu. Vai ficar show de boca. Lindo lindo lindo. Já vou ver se eu pinto também a parte de baixo aqui de preto. Enfim. Vou dar mais um talentão. Fechou? Não deixe seu like e deixe seu comentário. Valeu mais. Abraço. Até o próximo vídeo. Fique ligado aí na nossa série. Do Scania 112. Mais chave no YouTube. E é nóis. Trampo do Modena aí. Se já conhece. Arroba Rafael Modernucci. Moleque é zica. E no caminhão agora é mais um projeto monstro. Fechou rapaziada? Deixa seu like. Valeu mais. Abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.